E aqui estávamos querendo criar uma faculdade de medicina, mas ficava naquela lenga-lenga, nomeia a comissão, faz estatuto e nunca saía o curso. Então o dono Antônio deu um soco na mesa e falou, vou criar o curso de medicina. Aí saiu. Isso inicia com um pedido da comunidade a Dom Antônio Zácara, no início da década de 60, que se criasse aqui um curso de medicina para que os filhos de Pelotas não precisassem ir até Salvador ou Rio de Janeiro cursar medicina. Então a partir disso, Dom Antônio organiza toda a estrutura necessária e cria um curso de medicina no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Uma espécie de corrida para satisfazer uma necessidade social. As boas relações do meu pai com a Santa Casa e do Dom Antônio também com a Santa Casa. O nosso hospital, mas algumas outras entidades que apoiaram muitíssimo a construção, a ideia e o prosseguimento da construção deste ideal, que foi o curso de medicina. O reconhecimento era uma batalha. E aqui tinha duas escolas de medicina. Pelotas, que era uma cidade do interior, já tinha criado uma faculdade, estava criando outra. Então foi uma briga de foice no escuro. É, o negócio não foi fácil, não. Nós temos aqui um livro histórico, que é o relatório de reconhecimento do curso de medicina, que é datado de fevereiro de 1967, um momento então que o MEC reconhece a medicina da católica como um curso autorizado a funcionar e a formar futuros médicos. Durante o início dessa década de 60, começa-se a trabalhar a primeira turma de medicina da Universidade Católica. Era só trabalho, porque não tinha nada. Quando eu digo não tinha nada, eu estou fazendo uma injustiça. Porque tinha o Dom Antônio Zátera, que era o chanceler da universidade. Dom Antônio precisava constituir um corpo docente, que parte de um corpo clínico de hospitais de Pelotas, mas ele busca uma figura emblemática para Pelotas, de Minas Gerais para Pelotas, um Assir Vitorino Jardim, que é o primeiro coordenador do curso e o primeiro professor do curso. E a partir daí começa-se então a construir o programa pedagógico, o projeto do curso e a execução do curso propriamente dito. Porque eu era um entusiasta, né? Me apaixonei pela medicina. Eu não digo que eu passava 15 dias sem ir na minha casa, em Belo Horizonte. Alguma necessidade tinha que ser feita, como, por exemplo, a obtenção de objetos de trabalho que eram cadáveres. Então, com a COBE que o hospital tinha, eu fui algumas vezes a Curitiba buscar lá. A alegria de aprender era maior. A alegria de ensinar é muito maior ainda. Aqui onde é o jardim hoje em dia, tinha um campo de futebol e tinha, por exemplo, que pareça, era um chalé. Onde tinha um joguinho chamado peteleco, a gente jogava com o dedo. Era interessante. Então, a gente via muito no intervalo das aulas aqui. E hoje em dia, está só o local, não tem mais nada. É tudo construído. Está muito bonito, está muito mais bonito, mas afetivamente, a gente olha assim. Te lembra aqui? Aqui eu fiz um gol, ali eu fiz uma cesta. Então, ficou muito bacana. A gente é o que é, porque isso aqui existiu e existe. E vai existir para sempre, cada vez mais. Se Deus quiser. Em 1999, quando iniciei o curso de Medicina na Católica, o professor Jardim já tinha naquela época toda uma história de construção, de criação e formação médica. Poder reencontrá-lo hoje é fantástico. É um prazer, é um orgulho, é um sentimento de muita felicidade e de alimentar o papel de professor atual, o papel de coordenador do curso. Isso me dá ainda mais entusiasmo para, junto com toda a instituição, estar à frente do nosso curso de Medicina, que esse ano completará 60 anos de aprovação. O reitor Baquetini é o primeiro reitor egresso de um curso da Universidade Católica. Isso tem um valor muito grande para todos os egressos, porque mostra que a Universidade pode produzir as suas lideranças seguindo a sua missão e a sua visão. Eu sou muito brincalhão. Diz que o velho vai ficando babobado, né? Então, eu ia dizer que eu queria acompanhar, né? Imagina, agora eu vou fazer 90 anos agora, mas eu queria estar presente, acompanhando tudo isso aí, olhando, né? Porque eu fico realmente muito orgulhoso de ter feito tudo o que eu fiz aqui em Pelotas, né? Eu sinto uma paz de espírito, né? A sensação do dever cumprido, né? Eu tive o prazer de ser revisado no melhor dos melhores hospitais do Brasil, do Hemisfério Sul, por um ano da Faculdade Católica. Isso me deixou muito engaidecido. Dizer que eu não tenho orgulho do curso de Medicina e dessa Universidade, eu estaria faltando com a verdade. Eu tenho orgulho porque eu já tenho 32 anos de formado nesse curso que completará 60 anos no final desse ano. Mas eu também tenho orgulho porque essa casa formou a minha mãe, a minha esposa e os meus filhos. Então, a minha família gira em torno da Universidade Católica de Pelotas. Ser médico da Universidade, e egresso da Universidade Católica já é um orgulho. Ser coordenador de um curso de Medicina, para qualquer médico e professor, é um grande orgulho. Mas ser coordenador do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas não tem preço. Medicina da Universidade Católica de Pelotas A Universidade Católica de Pelotas. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.